A Noite dos Importados vai ficando por aqui. Espero que você realmente tenha uma semana muito proveitosa, uma semana de grandes realizações, de bons negócios. Não se esqueça, tudo que a gente mostrou já foi pesquisado, pechinchado e agora está assim, de bandeja para você fazer excelentes compras. Então, Valuta, uma semana de boas realizações. A gente volta no próximo domingo com muito mais. Um beijo grande e até lá!